Estamos aqui no Itacolomi, Paulada e eu. Samuca subiu, agora é minha vez. Escalando! Valeu, brother. Valeu, escalada. Valeu. Ele ficou de pé aqui, será? É, vai para o direito. É. Espera aí. Teseu. 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 Vamos lá. Uh. Yeah. Dá-lhe, Titi. Ipa, lá, chulipa, meu irmão. Caralho. Não. Paulada. Estamos aqui, olha que legal, ó. É um buraco de pedra, né, onde você faz uma proteção natural. E aqui tem um friend, um friend não, um camalô. Ó. Muito legal. Isso aí. Vamos lá, então. Escalando de novo. Vamos. Vamos. É mesmo, hein, cara. Fica ativo aí. Valeu por ter lembrado, Paulada. Estou tentando lembrar daquele cocuruto que você falou, mas não vai ser fácil ver ele não, aqui. Aquele que o Samuca falou. Vamos lá. Já posso começar também, né? Já. Samuca. Posso começar? Vou. Calando. Vamos lá. Oh. Come on. Vamos lá. A paulada começou a escalar agora Puxado, hein, tio? Puxado o verbo aqui, hein? Você foi por fora, né, Geraldo? Fui Não lembro, paulada, que eu travei aqui, velho Ai, quebrei a pinça que você falou Vai lá Barbaridade, tio Mas, bá, guri Tá guiando muito, guri Andou bem, hein, tamo? Barre, pesa Jesus Barre Eu vou tirar Vou tirar a fita agora Ok, tá feliz Sabe onde eu tô? Tô te vendo, pô Roubando, caralho É Isso aqui não pode, ó, gente Isso aqui vocês não façam em casa Isso Que depõe Vamos lá Uma laca aqui perigosa Nossa, e pra sair aqui da laca? Sair pela esquerda? É Falecer Sempre falecer Sempre falecer Não basta o dica É a última laca que eu entri Igual eu entri Aham Mãe 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 Pesou Falando Fudeu, hein Retesa, velho Confia no tamanho Fudeu 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 Vai tomar no cu Zé Lázaro Nossa, ele tava mal, hein, tio Jesus E agora saindo da chapa Você saiu pela esquerda? Sempre pela esquerda, Paulo Eu matei a esquerda, cara E usa o dique com a direita Usa a chapa pra roubar, velho Zé, seu viado Tá louco, velho Tá louco, tio Isso não brinca com isso não, meu Nós estamos em pandemia, ô Vamos lá Novamente Na via Subindo a primeira enfiada É, a primeira repetição da via É nada Primeira repetição? Sem o conquistador, é Sem o conquistador da via cruzada Cujo autor é José Nunes Famoso José Lêndia Isso Corredor duplo agora Duplo carpado Tuviste 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 Nice Hoje Dáng E Duplo colo